Vai começar a batalha! Sabe o suficiente, agora sempre rende na rima, agora sem a pente, porque sabe que é um bagulho louco, vou montando meu mano na rima, se é que eu tô contente, a pouco rima, ele vou ficar ligado, meu pai tá fora de verde pra tudo, vamos rima aqui, pro povo divertido, ele tá vendo, tu tá dando um lado pro outro pra sair, tá, essa aqui é uma parada, eu vou matar, sinceramente meu mano não vai ter pra dialogar, pô, aqui eu falo aqui pra tu, ele não tomou balabu, ele tomou, foi balacu, sei lá, mas meu mano não sei, Seu cheiro de bota, vai se fuder né mano, eu mostro que essa proposta, cê tá ligado, agora você brinca com a morte, o risco que você compra, eu compro é sim, corote, aê, vai tomar no seu cu camarada, aqui, não arrumada, frio boizada, vai se fuder, cê sabe que é sem B.O., cê tá vendendo um palmo aqui, jura em moto, ó, sei lá, cê gostei, aê, cê tá ligado, essa aqui é a trilha, para de rimar meu mano, vai lá e compra uma pastilha, aê, Otário, vai vendo uma parada, tá ligado que o Pereira é sanguinário, tá bom, aqui no passe, cê vai lá, começa a beber, não passa pra próxima fase, cê sabe né meu mano, aqui não é mediante, mas eu quero que você se fuder, eu te ganho até se voze, vai tomar no gol, seu babaco é arrombado, foda esse jeito que eu tomo, tem a batalha até chapada, otário, vai tomar no seu cu, aê, tomateu, aê, cala sua boca, agora eu vou matar, cê quer né, ajoelha aí, cê pode entender, cê sabe né meu mano, aqui que vai rapê, cê quer ó, toma um pouco pra você, ó, faz barulho pra batalha, e rapaziada, atenção aí turtão, e é brinquedo, faz barulho pra batalha, é rapaziada, por ordem de rima, quem gostou da rima do Pereira, faz barulho, TZK, aê, pereira 1 a 0, TZK terminou, TZK recomeça, quem quer batalha boa, grita sangue, e é truta, dá atenção aí, gente, ou, e aí quem quer batalha boa, grita sangue, 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 aê, vai morrer ou vai matar, Vai morrer, 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 não, eu quero ver, quero ver, sangue, aê, ei, 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 se quer bebida, né, começa a alamper o chão, cê quer bebida, né, começa a alamper o chão, não se importa, ele gosta de bebida, não ia healthcare,들을, da batalha, é funcionário, cê sabe né meu mano, eu te bato, vai tomar no seu cu, esse daqui é o te mata, pode, pode sermano, agora eu vou matar a orelha de Dumbuvar, pra sua casa voa, Cala a boca no rap, cê não é sujeito Quem derruba a bebida no chão Pra mim aqui não tem respeito, otário Vai vendo o mano, tá ligado Aqui, esse aqui é o improvisado Ele bateu assim, esse é o caminho Tô batendo agora, fluido, chorinho Vai tomar no seu corpo, tô com camarada Vou chegando no meu mano, a rima bem elaborada Quem derruba a bebida, tem respeito na moral Comigo também não tem respeito, quem rima mal Vai tomar no seu cu, cê sabe do bem Então vai tomar no seu cu, hein Cala a boca, esse é o caminho Tô batendo agora contra o MC Mudinho Vai tomar no seu cu, cê é loque Contra o Pereira você entra em choque Não entra em choque, você entra em choque Aquele ditado, o cu de bêbado não tem dono Vai tomar no seu cu, agora eu vou falar O cu de bêbado não tem dono, o Pereira vai procurar Ah, lá em 100 de nova era Bêbado consciência, isso aqui o bêbado libera Aê, libera o toma Vai tomar no seu cu, cê acha que é foda Cala a sua boca, é eu que sou verdadeiro Eu nem queria até botar o cu, cê sabe né meu mano Eu que sou verdadeiro, esse cu, cê é mano Isso daqui vai dar terceiro Cê, cê amantinar pro seu futuro agora você falar Aê, cê tá ligado seu perreco Vai pro seu puteiro de trapeco Faz barulho pra batalha É rapaziada, por ordem de rima Quem gostou da cima do TZK faz barulho Pereira Pereira TZK Pereira pra cima fase, certo rapaziada É barulho pro TZK, certo rapaziada